Vocês estão ficando loucos na minha cama? Com duas, Flávio! Fala, galera! Eu sou a Thay Camargo e esse é o Tá Rolando! Tá rolando o quê? E, gente, começando mais um vlog, então, né? Já mostrei a casa pra vocês. Olha essa banheira, gente! Que tope! A Rebeca tá vindo ali atrás, que ela também tá gravando pro canal dela. Vou deixar o link aí na descrição, tá? E onde tá a galera? A galera tá aqui perdida. Esse aqui é o nosso novo integrante, vocês vão ver lá no canal. Como é que é o seu nome mesmo? É José. José, gente, ó. O José vai entrar aí pra família também. Isso aí, deixa o seu like, hein? Isso! E a galera tá aqui no sofá. Olha só! Todo mundo depois de comer, né? A pancante vindo, estourando, me anoto, me anoto, me anoto, me anoto, me anoto. Tá todo mundo gravando, gente! Não, é assim, ó. É câmera pra todo lado, né, essa? E Flávio, gente? Olha o Flávio, gente. É o Big Brother, real! Flávio, Flávio, Flávio! Eu tô aqui com a... Flávio, 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 Flávio! Flávio, Flávio! E é assim, gente, é uma bagunça, mas... A loucura! Olha! Loucura boa! Loucura boa! Eu ia falar, é uma... Whee! Uh! Mais uma câmera! Mais uma câmera! E, gente, eu vou mostrar tudo pra vocês, como sempre aí, né? Nossa noite! Agora de casa... Casa nova, né? Casa nova, casa nova! Nossa rotina! Tudo novo! Em breve eu Se Deus quiser E é isso gente A gente vai gravar tudo, mostrar tudo pra vocês Já tô vlogando tudo Gente, que que é isso? Tô com ciúmes, tá? Me excluíram, agora é minha vez de me excluir Agora? Foi minha vez, olha ali Ela gravando sem mim também, ó, pronto E quem mandando mensagem ali, ó My baby Gente Eu sou ciúme também, gente É mesmo Gente, nem tenho tempo de mostrar pra vocês Os lanches, mas eu vou mostrar as pipocas Que o Cineplay mandou pra gente Olha só a pipoca gourmet A gente já comeu A galera lá, a galera lá gravando E a gente querendo comer doce, né E aqui tem essa aqui também, já comemos um pacote E também, gente A boleria mandou pão de mel Meu Deus Pão de mel, a boleria mandou E bolo de pote, vou mostrar pra vocês O bolo de pote Eu vou pegar aqui e abrir a geladeira, gente Porque é assim Ó, bolo de pote Já comeram aqui, tá? Muito top da boleria Esse aqui ninguém mexeu ainda Ah, mexeu assim Ó, de paçoca E aqui tem a comida também do Ronaldo Lunch, gente Top Pipoca é surreal de bom Gente, sério Essa pipoca é muito top Foi o Cineplay que mandou pra gente Ah, publi Uhum, manda ver se você tá Cineplay mandou pra gente Uhum Pipoloucos Gente, sério É muito bom Vim aqui rapidinho A Rebeca já Rebeca, vem A Rebeca já veio atrás de mim Porque ela já tinha falado com ela A gente vai trollar O pessoal A gente vai trollar Quem vai saber da trollagem Vai ser só eu A Rebeca E o Flávio, gente Chama o Flávio lá Meio escondido assim Pra ninguém errer Gente Essa trollagem vai ser top Aguardo, tá? Meu Deus Tô nervosa já Porque Não Eu tô com medo de começar a rir, tá? Sério Com medo de começar a rir Não consegui gravar Mas é isso A gente vai trollar eles A gente vai ficar aqui no quarto Quietos Eles vão sentir a nossa falta Eles vão sentir a nossa falta E com certeza vão vir aqui ver Então, tipo A minha também Vamos trollar? Gente A gente tá com vergonha Eu tô, sei lá Tô nervosa Vai agora já É, então, gente Eles vão sentir a nossa falta Até tirar os socos Então A gente vai tá aqui Eles vão sentir a nossa falta E a gente vai tá aqui Nós três deitados Vendo Netflix Vendo Netflix Não, tem nem televisão aqui Ou lá no quarto Ou no É, na tua tem, né? Na tua tem Será que a gente faz lá? É, então Então, vamos lá Então, vamos lá Tá, vamos lá Vamos lá Não, a gente vai estar gravando Pra ela Onde é que a gente vai esconder o celular? Ó, aqui é o quarto do Flávio Como eu mostrei pra vocês no tour, né? Gente, eu acho que eu vou esconder a minha Bem aqui, ó Bem aqui atrás Pra eles não verem Não desconfiar Vê um lugarzinho pro teu celular também, velho Pra ele chegar em casa Mano Não, é, então Pera aí Vamos colocar Pedir pra ele botar na TV também Alguma coisa, né? Pra gente fingir que tá feito A Rebeca já quase quebrou a cama A gente vai poder um barulho Vamos arrumar Vamos arrumar aqui Pra gente ficar certinho Pera aí Gente, tava falando aqui com a Rebeca Acho que a gente vai lá Pra Vanessa ficar ainda mais brava A gente vai lá no quarto dela A gente já disse pro Flávio ir pra lá E a gente vai lá pro quarto dela agora Meu Deus, cara Ela é doida 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 Aqui, ó Aqui, ó Agora a gente vai achar um celular Pra pegar a reação da Vanessa Vou botar aqui o meu atrás Deixa acesa também Assim? Tá bom Eu me escutei Agora a gente dorme Tudo escuro Que que é isso, Flávio? Que que é isso, mano? Que louco! Vocês tão ficando louco na minha cama Com duas, Flávio A gente tá vendo a Netflix Só tá descansando Eu tô sentindo uma treta Comigo Tá descansando um pouco A gente tava conversando aqui Flávio A gente tá falando com uma vida dura Meu Deus Que que é duro, Flávio? Quem tem de duro nessa história, Flávio? Ia Ah, não Vá me dói Meu Deus, Flávio Não Gente, eu não sei nem o que falar Eu tô chocando Com duas, Flávio É que tava fio lá E a gente vem aqui Sabe, deixa a gente lá sozinho Deixa a gente lá sozinho Deixa a gente lá sozinho Aqui é mais confortável, né? Ai, com luzinha de motel e tudo, Flávio? Pra dar um com medo Lógico Apaga ali pra mim Como é que ele está Com o ambiente Não, Flávio Não aconteceu Olha só Olha como é que eles estão no quarto Gente, não acredito Olha isso Meu Deus Não pode postar isso aí também É, não Não pode postar isso, né? Eu não Deve eu vir postar isso A gente achou que tu não ia aparecer aqui com a câmera Ah, Felipe, eles não querem que eu poste Ah, filha Aqui é a casa de youtuber Vai ser postado A gente tá Gente, eu não me importo Que ele poste Cara, eu não sei nem o que dizer Porque eu gosto das meninas Mas ele não pode sair pegando todo mundo Porque ele não gosta não Eu gosto de ti, filho Ele não pode sair pegando Cara Olha, se a gente fosse só uma trilha Não, as duas As, cara Vai enjoar, mano Vai enjoar, não esquece Meu Deus Cara Não, mas não aconteceu nada Eu só tava conversando Uma roia ou uma morena, Flávio? É porque eu sei nem sim Meu Deus Cara É mentira Não, gente Cara Não, não, não Querem que eu saiba? Vocês continuarem? Não, vamos deixar eles aos céus Vamos deixar eles aos céus Deixa a gente ir lá Meu Deus Olha aqui Olha aqui Olha aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Eu vi que eu vou fazer ali atrás Meu Deus Não, sério Olha lá A gente é de novo Trollados com sucesso Filipe A cara do que trata, Filipe? Eu acho que as duas Ah, assim Não, não, não Não dá, né? Ah, não Ah, Flávio, não tá de medo O que? É brincadeira Não, a Rebeca também Gente, que vergonha, sério Eu peguei a estreia da nossa cama Toy, Filipe e Rebeca O que é que eles estavam fazendo? A gente tava descansando A gente tava descansando A gente tava descansando A gente tava descansando A gente tava conversando É, descansando Aí o Flávio falou assim pra nós no final O Flávio quis levantar e ele disse Tá, era só vídeo A gente tava O vídeo foi esse A Nessa ficou doida com a gente Vai ter volta Vai ter volta E vai ter... O Flávio se colgou, gente Olha a carinha dele Olha a carinha dele Não sei, Flávio A Flávio não perde uma, gente É, a Flávio tá terrível Vem cá, Bebeca, vem cá Conseguiu, hein? Conseguimos E foi isso E é isso, gente Um beijo Ó, Thay Sem cobrar a Thay Pra postar mais vídeos Nesse canal Cobrem ela, tá, gente Agora tem a Pinker House Pra lá vir gravar Mas é isso, gente Vai ter, vai ter Beijo Tchau Tchau